Oi gente, a voz está estranha porque eu tô com aquela máscara parecendo pica-pau, porque eu estou mexendo com soda. Minha luva tá ali do outro lado. Vou pôr ela de volta. Vamos dar continuidade ao nosso sabão de limão. Eu tô aqui nem vendo direito porque começa a suar, mas tudo bem. Aqui tá o nosso limão, né? Com formiga, ó meu Deus, uma formiguinha. Uma não. Três, até no limão. Faz favor. Olha aqui. Meu Deus, onde é que tava essa formiga? Ah, na minha luva. Ixi, vou me picar. Como não? Deixa eu ver. Pronto, saiu. Se tiver dentro da luva, tudo bem. Deixa elas fazerem a festa. Vamos, seu limão, sai daí. Não tá assim, aquele congeladão, tá? Dá uma quebrada, assim. Então, vamos ao que interessa, né? Fazer sabão. Então, 300 gramas do limão triturado e congelado com 150 gramas de soda cáustica 99%. Já estamos com o nosso açúcar feito a calda, já frio ali. Vou pôr essa outra luva pra não ter perigo de queimar. Já tô com a gordura aquecida aqui do meu lado e um pouquinho de hipoclorito de sódio ou água sanitária, o que você tiver. Deixa eu fechar bem aqui. E vamos mexer até dissolver completamente a soda aqui junto com o limão. E vamos continuar. Eu fiz uma experiência com o sabão de limão nesse formato aqui. Aí, quando ele começou a sabonificar, eu levei ele pra panela e levei pro fogo. Aí, acrescentei mais alguns ingredientes ali. Agora, eu vou esperar ele secar. Se ele deu certo, se ele ficou bom, aí eu gravo pra vocês. Esse eu não gravei. É uma experiência, mas é sabão com soda também. Desse mesmo formato aqui. Porém, pra ele não ficar muito tempo no processo de cura, eu preferi já levar ele pra panela. Me inspirei na Laura Teixeira Chagas. Que ela faz um sabonete assim. Sabonete no processo a quente. Que aí baixa o pH. Mas é... Vocês têm que ver o vídeo lá. Pra vocês entenderem. Muito show, tá? Muito legal. Ela tem feito cursos. Ela mora na Itália, tem feito vários cursos. Então, a pessoa sabe o que tá fazendo, né? Olha aqui. Quase. Eu vou mexer com essa colher mesma. Porque eu não quero que tenha... Bom, se bem que não vai pesar muito. Caso pese, eu pego ela de volta. Agora, vamos afastar um pouquinho. Aqui tá o óleo. Quentinho. Aqui eu tenho o cloro, mas eu vou colocar só a metade, tá? Metade. E eu estou sem... Ah, não. Eu tenho uma colher aqui. A colher da calda de açúcar. Ele tá fazendo assim. 150, tá, gente? Frio. Eu coloco... Eu coloco... As 100 gramas de açúcar. E completo, né? A água. Eu não lembro agora se tem... Uma coisa assim. Tem de água. Não, não. É pra completar 150, foi... É, 100 de água. Olha aqui. Pro nosso sabão não ficar com cheiro de óleo. Mas o segredo mesmo, pra que o sabão não fique com cheiro de óleo, é bater. Bater muito. E o sabão de limão... Tá quente essa panela. O sabão de limão, ele é demorado, tá? Não é fácil, ele é demorado mesmo. Então, não adianta você querer fazer e... Em 5 minutos ele tá pronto. A gente vai aprendendo com o tempo, né? Coisas que a gente vai aprender. Então, eu vou dar uma mexida aqui, vou agregar bem aqui e depois eu vou pro mixer. Porque ele precisa bater muito. Ele tá bem quente. Porque senão... Vai dar ruim. Vou mexer bem aqui. Fazer rápido, porque daqui a pouco o padeiro vem. Passa a musiquinha lá embaixo, mas sai no vídeo, infelizmente. Eles colocam o volume bem alto, né? Pra chamar a atenção. Dona Rolly tá vindo. Vai pra lá, por favor. Mamãe tá trabalhando com coisa perigosa. Vai pra lá. Vai, Mimi. Ela fica me olhando com uma cara de tonga. Olha que cor mais linda, gente. Não é o limão, propriamente, que eu gosto de usar. Mas se não tem tu, vai tu mesmo, né? Eu não vou prolongar aqui com essa colher. Eu vou bater com o mixer, porém eu não vou mostrar, porque fica muito barulho e vocês não vão gostar. Já volto. Opa! Pronto, gente. Tá aqui. Bati cerca de 4 minutos, aproximadamente. Pra ele ficar nesse ponto aqui, ó. Se você fizer uma receita pequena, você pode bater no liquidificador, tá? Mas eu vou bater mais um pouquinho, pra que não tenha problema com o nosso sabão. Vamos bater pelo menos mais uns 3 minutos pra ele engrossar um pouco mais. Pra que ele fique perfeito, sem nenhum problema. Tem que ficar um pouquinho mais grosso, mas não muito também, né? Olha aqui. Ele já sabonificou, sem dúvida. Mas por ser cítrico, ele briga muito mais com a soda. Então tem que ter paciência. E se você não tem um mixer, faz com a furadeira, o liquidificador. Na batedeira não dá. Não dá porque respinga muito e é soda, é perigoso, né? Mesmo se você tá com os IPIs. É bom sempre fazer com o batedor da furadeira. Quando ele começar a não querer mais cair da colher, ele tá no ponto. Então eu vou mexer mais um pouquinho aqui. O importante é vocês verem tudo. Eu só não mostrei com o mixer, porque tem gente que não gosta, por causa do barulho. Eu ainda não sei tirar o barulho ali, gente. Eu procuro sempre dar pausa nos vídeos, porque eu não sei fazer tudo ainda. Daqueles cortes, eu tenho medo de tirar alguma coisa importante que vocês precisam ver na receita. Então eu prefiro dar pausa ou então fazer vários vídeos, que aí fica mais fácil pra mim juntá-los, né? Olha aqui. Porque agora eu tô fazendo essa parte sozinha. Mas eu tenho muito que aprender ainda. As fotinhos de capa ainda, eu tenho muito que aprender. Escrever na foto. Eu tô fazendo tudo sozinha, mas eu ainda tô apanhando muito. Então vocês me desculpem se às vezes não fica lá muito bom, mas a gente tá se esforçando. Tô tentando. E a minha música, a minha intro, eu não troco nunca. Eu gosto. Porque o canal é, o canal Rosilete, são as loucurinhas da Rosilete, né? Então a música combina muito bem, né? Tá aqui, ó. Olha só que maravilha. Que coisa mais linda. Perfeito. A primeira vez que eu fiz esse sabão, eu não tinha canal, como vocês sabem. Eu fiz, amei, daí passei a receita pra nossa amiga Vânia. E ela também amou. Ela fez com agurete. E olha, gente, esse sabão não é só pra lavar louça, não, tá? Você pode ralar, fazer sabão em pó. Eu fiz muito. Que segue na linha ecológica. Depois dele vem o sabão de cascas de laranja. Ou laranjas inteiras. Segue tudo da linha ecológica. Então, eu acho que é justo. Tá aqui, ó. Ai, tô com medo que não esteja no ponto. Faz tempo que eu não faço. Vamos bater mais um pouquinho, né? Vamos bater. Mais um tiquinho. Deixa eu ver quantos minutos que já deu. Nossa Senhora, vamos dar uma pausa aí. E já volto com vocês. Pronto, agora chegou no ponto. Olha. Perfeitamente liso. Ele já começa a dar uma gotona grossa. Agora a gente vai pôr nas forminhas. Assim. Eu vou pôr só em uma pra que vocês vejam. Ele já tá super grosso. Super, 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 super. E a minha colher do socorro aqui pra não fazer muita meleca. Eu já volto com todos eles na forma. Pronto, gente. Pronto, gente. Já até tirando os equipamentos aqui. Deram nove barrinhas. Deixa eu baixar aqui pra que vocês vejam. Tirar essa luva. Nove barrinhas. Na verdade, oito barrinhas e meia. Porque essa ali não ficou bem cheia, tá? Ó. Dá pra pegar aqui o redor, sem problema. Olha aqui. Ela não ficou bem cheia, mas é uma barrinha boa também. As outras ficaram bem cheinhas. Olha que lindo que ele fica. Então, vocês imaginem ele depois de seco. Não vai levar muitas horas pra eu tá tirando da forma, tá? Eu acredito que em duas horas e meia. Eu acredito que ainda esta noite eu vou tá tirando da forma. Porque senão ele seca demais. Ele não levou álcool, né? Então tá aí o nosso sabão campeão. Nosso outro sabão campeão. Sabão de limão. Pra que vocês vejam que dá pra fazer e colocar. Se você não tem essas forminhas MVM. Você pode tá fazendo. Ai, não tá aqui comigo. Mas você encontra nas lojas de 199. 9 ou do Tudo 10. Eu vou pegar e vou mostrar pra vocês. Também dá. Olha, só pra não prolongar muito. Olha o formato que fica. Esse aqui é o sabão de limão que eu fiz cozido. A quente. Tirei ele hoje à tarde. Fiz de manhã. Tirei hoje à tarde. Então ele ainda tá secando. Nessa forminha aqui eu fiz, ó. Que eu queria deixar as outras pra esse sabão aqui. É bem baratinho. Já tem aí no canal, né? Quando eu comprei. Pra que vocês vejam que dá pra ter, sim, forminhas. Se você não tem essas aqui, da MVM, faz com as outras. O importante é o teu sabão ter um formatinho. Você não passar trabalho pra cortar. Às vezes não é bom de corte. Ok? Até mais. Gente, bom dia. Tudo bom? Olha, eu resolvi tirar da forminha sem filmar. Tava meio corrido. Mas eu deixei um pra vocês. Só umzinho. O pequenininho. Opa! Já tombou tudo ali. Sai muito fácil, ó. Olha aqui. Essa é aquela barra menorzinha que vocês viram. Ficou simplesmente perfeito. Ó. Tá secando ainda essa manchinha aqui porque ele tá secando. Mas ficou lindo, né? Vamos falar a verdade. Lindo, lindo. Só teve um que eu judiei dois, na verdade. Esse aqui eu judiei um pouquinho. Foi sem querer. Agora esse aqui eu judiei muito, coitado. Deixa ele ali. Olha aqui que sabão lindo. Tem uma pinta aqui. Ah, já sei. Eu fui fazer a fotinho lá fora. No concreto. Muito bonito. Vale a pena fazer. Fica cheiroso. Fica muito bom. Eu tô sem luva porque já faz três dias que eu fiz, tá, gente? Não tive tempo de tá tirando eles antes. Ai, grudou aqui. Uma areinha lá no concreto onde eu fiz a foto. Tá aqui o nosso sabão de limão maravilhoso. Sabão da Roseli de Brusque Santa Catarina. Obrigada a Vânia que elaborou, né? Tem que dar uma arrumadinha nele aqui. Mas isso aqui não é problema. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o teu joinha. É muito importante. Você vai tá me contando o que você tá achando dos vídeos. Comente ali. Ativa o sininho. E se inscreva no canal. Pro canal vir a crescer mais ainda. Muito obrigada aos três mil e tantos inscritos aqui desse canal. Deus abençoe a cada um. E até a próxima loucurinha da Rosileite. Tchau, gente.